Vem aí! Os Caçadores da Música Perdida Olá, curiosos! O que seria dos filmes se não houvesse uma trilha sonora para criar um clima romântico numa cena ou provocar aquele ar de suspense? Uma cena de ação, sem uma música agitada para embalar, perderia totalmente a graça. E é claro que a regra passou a valer para as nossas telenovelas. Além de criar um clima para cada tipo de cena, serviram para marcar inúmeros personagens. Era comum ver nas capas dos discos o nome da música e, entre parênteses, escrito tema de fulano ou cicrano. A trilha sonora de novela que começou a despertar minha atenção para as músicas foi a de Véu de Noiva, exibida entre 1969 e 1970. Cada protagonista tinha sua música tema. Vou destacar três dos principais personagens dessa telenovela. O tema da pobre Andrea Regina Duarte é Gente Humilde, do piloto Marcelo Monserrat, Claudio Marzo, a contagiante Azimuth, da banda Apolo VI. E a música tema da personagem Irene, Beth Faria, é Irene com Elis Regina. Comprar trilhas sonoras de telenovelas era uma maneira das mais baratas de ter na discoteca várias músicas legais num único disco. As coisas melhoraram quando começaram a dividir as trilhas em dois discos. Um com a trilha nacional e o outro só com sucessos internacionais. Uma das minhas trilhas favoritas são os da telenovela Dancing Days, exibida entre julho de 1978 e janeiro de 1979. A trilha nacional conta com a música tema de abertura Dancing Days com As Frenéticas. O tema de Júlia, Sônia Braga, é o hit Amanhã com Guilherme Arantes. Também faz parte da trilha João e Maria com Chico Buarque e Nara Leão. Agora é Moda com Rita Lee e Kit Zona Sul com o cantor Ronaldo Rezedá. Por ter sido lançada no auge da discoteca, a trilha internacional conta com grandes hits da época. Scott Machine do Voyage, Automatic Lover com D.D. Jackson, Rivers of Babylon do Bonnie M e Macho Man do Village People. Havia espaço ainda para as músicas românticas como Three Times a Lady do Commodores e You Light Up My Life com Debbie Boone, filha do ator e cantor Pat Boone. Este é um boletim muito especial, pois ele é o de número 500 dos Caçadores da Música Perdida, desde sua estreia na rádio em 2006, dentro do programa Você é Curioso? Obrigado pelo apoio Marcelo Duarte e Silvânia Alves. Um muito obrigado aos ouvintes e internautas que têm me acompanhado e prestigiado ao longo desses 16 anos. E um agradecimento especial ao amigo Antônio Cabreira, que me ensinou e formou dupla comigo lá no comecinho das caçadas. Antônio Mir, para o Caçadores da Música Perdida, agora dentro do Olá Curiosos.